Minha fortuna está a salvo. A âmbar é a única herdeira da família Benson. Sim, conseguimos enganar o seu pai e os valentes. Se a Luna tivesse sabido a verdade, teria ficado com tudo. Mas, meu plano saiu melhor do que eu esperava. Todos acreditaram na mentira de que a âmbar é a minha sobrinha Sol Benson.